Muito bom dia! Que coisa boa! Estamos chegando nessa manhã de sexta-feira e a tão esperada sexta-feira chegou. Apesar que a gente está aí numa emenda de feriado, hoje é sexta-feira santa, dia pra gente pensar em muitas coisas para os católicos, dia de prestar atenção inclusive no cardápio, no que vai ser consumido. Hoje a carne não é permitida pra quem acredita. Então, aqui no Você Bonita, a gente vai acompanhar muitas novidades e muita criatividade pra deixar a sua sexta-feira santa muito mais saborosa e muito mais gostosa. O programa tá arredondinho, feito especialmente pra você, pra gente fechar com chave de ouro mais uma semana. É por isso que a sexta-feira é importante, né? É o dia que a gente consegue fechar tudo, que a gente amarra aí a semana e consegue agradecer por todos os dias e ter cumprido aquilo que a gente tinha prometido pra nossa semana. Então, se você ainda tem algo por fazer, falta algum objetivo que você ainda não cumpriu essa semana, não deixe pra amanhã. Finalize tudo hoje e fique com aquele coração em paz. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente vai ensinar no segundo bloco, já que é sexta-feira santa, três tipos de saladas. Como em muitos programas de culinária, a gente vê aí receitas com peixes, bacalhau. A gente quis fazer uma coisa diferente. O bacalhau, a massa, ele pode estar presente na sua mesa, mas que tal deixar aí a salada super bonita, uma salada que tenha aí aquele apetite, que abra já o apetite, pra você segurar também a onda na sexta-feira santa, né? Aí você pode comer a salada de entrada, servir uma bela salada pra sua família e tenho certeza que o prato principal vai ficar ainda mais gostoso. Então não saia daí, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre isso, a gente vai ensinar três receitas super light, saudáveis e muito fáceis de serem preparadas pra sua sexta-feira santa. Agora, vamos abrir essa sexta-feira com outro assunto que já conversamos aqui no Você Bonito, que fez o maior sucesso. Todo mundo ligou, pediu pra que ele voltasse pra gente falar um pouco mais sobre a terapia dos anéis. Vocês estão lembrados? Quem já assistiu, tenho certeza que vai assistir novamente agora com mais informações, a gente vai bater um papo novamente com Alexandre Gameiro, que é terapeuta e também acupunturista. Seja bem-vindo, bom dia. Prazer enorme em recebê-lo mais uma vez. Bombô de ligação, né? Todo mundo ficou interessado aí nesse assunto da terapia dos anéis. Legal. E hoje, nós pensamos o seguinte, vamos trazer então pra nossa realidade os exemplos que a gente pode ajudar na nossa vida e no nosso dia a dia com a terapia dos anéis. Então, certo. Então, vamos começar falando da gripe? Porque nós estamos entrando, estamos já no outono, daqui a pouco vem o inverno e é um período que a gente tem que se cuidar, porque a gripe pega de verdade. O que a gente pode fazer utilizando a terapia dos anéis? Então, as pessoas só têm que lembrar que as nossas mãos representam um macrosistema, que é o nosso corpo, né? Então, um macrosistema, dois pequenos corpos, né? E cada um dos nossos dedos tem uma relação direta com o órgão interno. Então, o dedo polegar tem uma ligação direta com o fígado, o indicador com o coração, o dedo médio com o baço pâncreas, o dedo anular com o pulmão e o dedo mínimo com os rins. Então, através disso, nós vamos usar anéis pra interferir nessa parte energética. E você até da última vez colocou as mãos assim? Isso, a correspondência do que seria o corpo, né? Pra gente não errar, né? Então, vamos fazer um bichinho, né? Uhum. Patinhas da frente são nossos braços, sapatinhas de trás são as nossas pernas, cabeça, coluna vertebral, né? A gente pode usar essa terapia na correspondência de dor, né? E na correspondência de equilíbrio energético. Perfeito. Tá? Então, vamos começar com a gripe. Certo. Dá pra utilizar a terapia dos anéis com a gripe? Tá, se a pessoa já teve a invasão de algum meio externo e já está com gripe, então a gente, na verdade, teríamos que avaliar essa pessoa energeticamente, lado direito e esquerdo. Mas vamos fazer de uma maneira que possamos dar uma dica que seja usado pra qualquer pessoa. Então, mão direita, essa pessoa poderá usar no dedo indicador o anel dourado. Como o meu. Isso. No dedo anular, um anel prateado. Certo. Certo. Vamos relembrar, então. O dourado, ele aquece. Isso. A gente pode até fazer um teste de novo, pras pessoas entenderem, né? Tá. O que isso vai compreender. E o prateado, que seria? O dedo anular, que corresponde ao pulmão. Tá. E a prata, ela retém? A prata, ela harmoniza ou ceda. Ah, entendi. O dourado tonifica. Tonifica. Tonifica a parte energética. Perfeito. Lembrando que a gente vai estar interferindo com esse meio energético, né? São os meridianos. Perfeito. Tá. E depressão e estresse? Eu acho que é um mal que todo mundo passa e é o que a gente recebe de e-mails com pedidos pra gente abordar o assunto pra cuidar do estresse, pra cuidar da depressão, pra deixar o coração menos ansioso. Dá pra fazer isso com a terapia? A depressão, principalmente na depressão, principalmente no caso de mulher, vai funcionar muito positivamente isso daqui. Então, lembrando que o dedo indicador é o dedo do coração. Tá. O dedo que corresponde ao fogo, à alegria. Então, o anel dourado no dedo indicador, da mão direita. Eu não tirei mais esse anel depois que você me disse isso. Isso, da mão direita. Isso vai interferir positivamente, né? Tá. No dedo que corresponde ao fogo, ao coração, que corresponde à alegria. Pra melhorar essa sensação de bem-estar. Isso, na mão direita. Sempre lembrando que isso é na mão direita. Perfeito. Se for uma coisa mais grave nessa parte emocional, relacionada a uma síndrome do pânico, por exemplo, aí vamos ter que interferir de uma maneira mais forte. Então, colocaremos o anel dourado no dedo indicador, um prateado no dedo mínimo e na mão esquerda, o contrário. Um anel prateado no dedo indicador e um dourado no dedo mínimo. Por que esse balanço? Tendo água e fogo do lado direito e esquerdo. Ah, porque normalmente quem apresenta aí sintomas de depressão, estresse, ansiedade... A síndrome do pânico já é uma coisa mais profunda, que tem a ver com medo também. Tá. Que tem a ver com a água, com os rins. Então, a gente precisa controlar essa energia. Entendi. Tem um... O lado direito, então, ele funciona como um desequilíbrio. A tendência do lado direito é que essa pessoa tenha a falta da energia do coração. Então, nós vamos tonificar essa energia. Entendi. E do lado esquerdo? Vamos tonificar a energia da água, que são os rins. Perfeito. Vai dar também a força de vontade para a pessoa desenvolver isso. Ai, que bacana isso, né, Xandria? A gente tem aí uma... É a situação dos cinco elementos. A gente tem que pensar nos cinco elementos. Quem tem ideia sobre os cinco elementos, sabe pensar sobre isso também. Agora, vamos pensar em outra coisa aí que a gente acaba nos deparando todos os dias. Engordar e emagrecer. Eu imagino que isso deve ser um pedido muito grande quando as pessoas vão lá te consultar, né? Certo. O que a gente pode fazer para ajudar numa dieta com a terapia dos anéis? Para essa dieta ter aí um efeito melhor e duradouro, né? Que possa trazer mais saúde e mais qualidade de vida para o paciente. É, é o que eu falei. Cada pessoa tem uma disposição diferente, uma parte energética diferente. Então, é difícil avaliar isso assim. Mas, para ajudar essa pessoa a liberar essa ansiedade, é interessante. Porque, geralmente, o que leva ela a comer é a ansiedade. De alguma maneira, deve ter um fundo emocional, mas, enfim, a ansiedade deve levá-la a ter esse problema de comer exageradamente. Então, na mão esquerda, colocaremos um anel prateado no dedo polegar. Tá. E no dedo indicador também. Da mão esquerda. Da mão esquerda. Dois anéis prateados. Dois anéis prateados. Um no polegar e um no indicador. Para quê? Isso. Para controlar o coração e fígado, liberando, aquietando essa ansiedade, tranquilizando essa pessoa. Isso vai ser fundamental para ela. Gente, esse assunto é muito legal. Eu ficaria aqui amanhã inteira, facilmente. Espero que vocês tenham gostado de conversar mais uma vez sobre isso. Alexandre, é claro que você está convidado a voltar. Muito obrigada. Vocês são sempre muito queridos aqui quando trazem esse assunto que, com certeza, ajuda e muito na nossa vida, porque a gente, pelo menos a gente tem um conforto a mais, a gente equilibra essas energias de uma maneira simples. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, quiser entrar em contato com o Alexandre, o site é o atitudedeviver.com.br. O telefone é o 5083 8535. 5083 8535. Muito obrigada. Obrigado a você. Te espero para a gente falar mais sobre isso. Muito obrigado. Ótimo final de semana e ótimo feriado para você. Para você também. Para você também.